Nossa, vai ver essa putaria de noite ou ninja Aqui sou eu, irmão Bota, 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 bota Ei, vizinha, vim na voz Entendeu ou não entendeu? Gente, o que eles gostam Emis e Tami Filho de camisa de time Ela toda bebezinha rebolando na minha frente Dá aula na sentada, quica gostosinho demais Ela é santa copia, mas só tu sabe como faz Eu e ela, é loucura A nossa mania é só putaria De noite, hoje em dia Aqui sou eu que manda E se tu ver nossa tropa passar Começa a babar Sua bandida pilanta Se tu ouviu, vem me dar prazer Vem me satisfazer Vem tudo que eu sou tudo pra você Tu vai me botar até amanhecer Tu vai me botar até amanhecer Bota, 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 bota Eu de camisa de time, ela toda bebezinha rebolando na minha frente Dá aula na sentada, fica gostosinho demais Ela senta copinha, mas só tu sabe como faz Eu e ela, é loucura A nossa mania é só putaria, de noite hoje em dia Aqui sou eu que manda E se tudo na nossa tropa passar, começa a babar Sua bandida pilã Se ouviu, vem me dar prazer Vem me satisfazer Tem tudo que eu sinto pra você Tu vai me botar até amanhecer Tu vai me botar até amanhecer Bota, 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 b Quinta, quinta, quinta